Música A minha cabeça vai perto do todo o meu ser Sem nenhum caminho pra seguir Sem certeza minha lastima, eu onde são Seu filho, eu vou me amar Recebi misericórdia, grande salvação Ó, tem amor, preço do meu Mundial, um do pecado, superado Tô agressado, ilimitado ao dor de sua janela Além que mostrou a honra em sua condição Seu trabalho para Deus é bom Mas em seu propósito Deus deve trabalhar Esse homem se recriou pra si Quando chega a cruz, quando Cristo ressurgiu Ele pagou tudo comigo Hoje tem um milho acesso à sua pessoa Que vai ao santo dos santos ou sempre quer chegar Deus ao aceitar o santo que Jesus Com as vezes existe essa de ser Como o povo é de sua senhora, o sonho de pau Com as vezes o Brasil dispõe O nome do Deus é bom E o nome do Deus é bom A obediça o seu espírito, cor e a luz O meu ser, ser de um caminho pra ser meu Vem com Deus a minha latimável condição Com seu filho eu vou me amar Requebi misericórdia, grande salvação Oh, que amor, deixo doer O diabo do pecado supera o golação Oh, que amor, isso hoje é meu Além que mostrou ao homem sua condição Seu trabalho para Deus é bom Mas em seu seu norte todas querem trabalhar Nesse homem que criou pra si Quando o pecado é santo Cristo ressurgir Que ele pagou tudo por mim Hoje tem o universo, a sua pessoa me dá A sua luz do Senhor nos trouxe sempre a chegar Deus é o nosso encarançado, isso de Jesus Sua exigência só te fez Como o teu pai que o Senhor ressuscitou Oh, que com ele hoje vim com ele Através do seu Espírito doce e amor Oh, comunhão, Deus divinão Mas a vida será ele encontrando o seu nome Oh, Senhor Jesus Salvo sempre sou Oh, comunhão, Deus divinão Oh, comunhão, Deus divinão Irmãos, isso é maravilhoso Você que está aí do outro lado, eu não sei Se você tem esse hábito, essa prática maravilhosa De invocar o nome do Senhor Mas a Bíblia é categórica Quando ela fala que acontecerá Que todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Isso está lá em Romanos 10, versículo 13 Acontecerá Também lá em Atos Quando Pedro fez todo aquele discurso Para aquela multidão das pessoas ali Foram tomadas pelo Espírito Santo Cheias do Espírito Santo Mas a Bíblia, ele só fala de salvação Lá, no finalzinho, já quando ele vai no versículo 21 Ou é 22, salvo me engano E ele fala, e acontecerá Que todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Então, irmãos, invocar o nome do Senhor Não foi invenção nossa Está na Bíblia E verdadeiramente salva Porque nós precisamos A Bíblia fala, né? Paulo fala também Lá em Filipenses Que todo olho verá Toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Isso para a glória de Deus Pai Ou seja, Deus Pai, ele é glorificado Quando nós invocamos o nome do Filho Isso é maravilhoso Que nós possamos valorizar Mais essa prática maravilhosa Que nos traz, além de tudo Salvação Invocando o nome do Senhor Aleluia Aleluia